Mas aqui está a menina, é isso aí? Como é que é? Lá não tem mole, nem pra DRS Pra subir aqui no morro até o bop treme Não tem mole pro EBS, inclusive o nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Vendê também é terra de Deus Vamos lá! Morro do Vendê, onde eu partir? Nós com os alemão vamos se divertir O que é do Vendê, eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DRS Pra subir aqui no morro até o bop treme Não tem mole pro exército civil, nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Vendê também é terra de Deus Vem um de AR15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão Um vai de Uru na frente e estou dando um tamburão Vem mais dois na reta, aguarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de sete e meia a dois Dando tiro pro alto, só pra fazer teste De Ina Indratec pistou o seu de enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto 50 E se tu tomar um pau, será que você grita? Veja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês E finalizo o rap retornando de granada Morro do Tandeu de Imbate Nós com os alemão vamos se divertir O que é do Tandeu? Vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra TRE Pra subir aqui no morro até o pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão Um vai de ouro na frente e estoltando o camburão Vem mais dois na reta, aguarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois de mãozinho, de 762 Dando tiro pro alto, só pra fazer teste De Ina, Indratec, pistou os eu te enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta